Ei, ei, ei! Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos a mais uma Play Game de League of Legends. Pessoal, estou aqui novamente jogando com o camarada Lucas. E aí, galera. Beleza? Suave? Tamo junto, Lucas. Pessoal, eu vou jogar de Ezilla, né, Lucas? Vou jogar com o Zeeland, tentar aprender um pouco mais sobre esse campeão. Nunca joguei com ele, galera. O Lucas vai estar me passando o que ele sabe sobre esse campeão. Vamos estar estudando esse campeão junto. Ô, Gil, vem aqui me ajudar aqui. Onde é que eu estou? Estou indo. Enquanto isso, eu vou dar uma olhada em cima do mundo. Ih, rapaz. É tristeza, não está caçando jeito de morrer. Já, né? É, igual os outros morreram daquela vez. Ó, é igual... Isso, velho. Galera, vocês não... Vocês perderam. Pena que eu não gravei essa partida. Nossa, cara. Foi louco. Ô, mano. Eles vieram de brinde aqui, galera. Vem a equipe inimiga toda e nós também estávamos reunidos aqui. Vem a equipe inimiga toda e nós também estávamos reunidos aqui. Oi, Gil. Cola lá no bote para ajudar o bote lá embaixo para a Tristana. Põe indo. Vamos que vamos, galera. A partida já começou com a Tristana caçando jeito de morrer. Você viu? Aí, Gil, você fica aí embaixo ajudando ela. Beleza. Aprendendo a jogar com o Zyland, pessoal. Suporte. O Kongo faz igual a você, Gil. Dá aquela voadora no like, sabe? É isso aí, galera. Chega de like, pessoal. Já chega com aquela voadora monstra. Ainda não. Vambora. Caraca. Ah, tem mó tempos que eu não jogo na Jungle, cara. Mas é para ainda jogar com o Zyland. Vamos lá. Estou dando poder para ela aqui. Beleza. Quando os carinhas estiverem fugindo, você faz ela correr. As perninhas pequenininhas delas. As perninhas pequenininhas do Zyland vai ter que recuar. Ela sofreu muito dano agora. Ela está indo em base? Tá. Vai segurando aí. Vai segurando. Daqui a pouco eu dou uma passada aí. Eu só vou pegar level 3. Se ele level 4. É para eu pegar a imunidade. Dá aquele gankzinho level 3. Daqui do Nike. Está ligado, né? E aí, Gil. Gostou do campeão do Zyland? Muito louco, velho. Esse é suporte mesmo, pessoal. Esse é suporte. Ele dá força para o campeão aliado, galera. O campeão que está próximo. Eu posso estar dando forças e habilidades para o campeão, né, louco? Isso, isso mesmo. Velocidade, paz. Os paranauê, louco. Esse é o Zyland, galera. O campeão dos paranauê. Opa, olha o Kha'Zix aí. Kha'Zix, Kha'Zix. Vou pegar, vou pegar. Acho que eu pego, acho que eu pego, acho que eu pego. Eu estou indo atrás do Kha'Zix. Pô, caraca. Pegou nós dois. Sai daí, parceiro. Você está encurralado e ficou parado. Não está não, não está não, não está não. Ah, droga. Parceiro, está quase morrendo e eu tenho que voltar à base. Galera, confira o canal do Lucas aí na descrição do vídeo, pessoal. Está pequeno ainda, mas nós estamos lá, né? Não, mas vai crescer, carinha. Vai crescer. Aos poucos é só ter paciência. É só ter paciência. Boa, boa, boa. Boa, boa, isso mesmo. Galera, vamos tentar aqui uma emboscada. Sai daí, ô, filho. Tem que ficar só um, mas o filho da mãe não... Emboscada do Luskão. Vamos lá. Calma. Ai, caraca, caraca, caraca. Pegou, pegou. Agora vai. Olha o outro vindo atrás, Lucas. Amorou. Dá a fuga nele, dá a fuga nele. Não, calma, eu estou indo para o que dá. Recua, recua. Caraca, olha o Gil dando um couro no cara. Olha, cara. Vamos que vamos, galera. Só oprimir um pouco o opressivo. Ajuda um dragão aqui, ajuda aqui. Vem cá, gente. Já vamos levar o dragão. Vamos nessa. Porque nós devemos... Não, não, não. Vamos levar não. Deixa, deixa. Ninguém vem ajudar. Deixa para um lado. Vamos que vamos, pessoal. Temos que se fortalecer um pouquinho mais. Beleza, ganhei um bot aqui e levamos mais um, cara. Eu sou um jungle muito monstro, cara. Vamos lá, ajudando o parceirinho aqui, galera. Vou roubar a jungle aqui do parceiro. Ai, eu preciso matar esse cara. Boa, caraca. Agora eu entendi. Se eu não me engano, o item que para o tempo, galera, é o quê? Acho que a gente tem que jogar em cima do campeão inimigo e vai parar o tempo. É o quê? É o quê? Pelo que eu estou vendo, é o quê? Que mostra um reloginho. Eu achava que era outro. Você tem uma bomba aí. Não sei se você já viu. Ficou o relógio no tic-tac, tic-tac. Joga essa bomba nele, aí a bomba explode. É mó da hora. Joga a bomba, tic-tac, tic-tac, aí explode. Ah, então o que eu pensei que era o do tempo é essa bomba, galera. O reloginho é o W, então. Aí você taca e explode, não para. Você joga em cima dele, explode. E depois eu não penso. Isso mesmo, eu estou jogando, galera. Joga a bomba para cima deles, pessoal. Tá top aqui. Puta, ela correu pra caramba agora. O bagulho dá uma velô, eu mostro. Calma, calma, mas ela está se empolgando demais. Calma, filho. Eu só te dei um pouco de força. Estava pensando que pode acabar com o jogo sozinha. Baixinha retada, filho. Sai daí, sai daí, sai daí, sai daí, sai daí. Nossa, você e essa Tristana combina muito. Porque você joga uma bomba e ela também. Nossa, que da hora. Eu vou gankar isso. Eu vou dar uma facada aí. Só vou fazer o red aqui. Ia ser bom qualquer dia, galera. Vamos gravar um vídeo. Eu jogando com ele e o Lucas com ela, com a Tristana. Nossa, o Pimp, eu tenho a Tristana. Eu não sou muito ruim com ela, não. Mas sou bom. Top, então está feito, galera. Opa. Matei mais um. Caraca, eu estou muito forte, mano. Eu amo o Conde, galera. Eu amo. Vamos que vamos. Vamos deixar só ele aí, Lucas. É você que está aí para ir buscar. É eu, é eu, é eu. Vamos deixar só ele aí servindo de isca. Vamos ver se eu faço batida aqui também. E vamos tentar encurralar aí. Quer saber? Eu vou é para cima, cara. Vai agora. Ah, tem quatro caras aqui, velho. O bagulho está monstro, hein. Ah, eu travei. Caraca, eu estou muito forte, Gil. Vou para baixo. Isso aí é velocidade que você deu para ele, né? É. Beleza. Caraca, vocês querem um campeão para carregar a lane? Pega o ponto, cara. Agora eu vou levar dragão. Estou lendo. Beleza. Colando aqui eu te ajudo. Beleza. Estou 3-0 já. Não. Estou um pouco parra. Tenho que farmar mais. Olha lá. A velocidade é o R, Lucas. Eita, lasqueira que pulou em cima de um inimigo. Eu já joguei uma bomba. E o bagulho é louco, pessoal. Caraca, essa partida está insana, Gil. Não é ganha, não é ganha, sério. Esse campeão é show, galera. Em união... Como que é? Zin? Zin? Zin com Tristan. Pessoal, combinação perfeita. Combinação certinha, brother. Se você quer jogar um LoL com o seu amigo, galera. Pegue esses dois campeões aí. Vocês vão se divertir demais. Zil é em Tristana, cara. Eu vou... Eu vou gankar aí. Eu vou pegar por trás da torre mesmo. Porque eu sou desse. Lucas é mau. Olha, estou vendo tudo lá por trás mesmo. Matei, matei. Ah, moleque doido. Boa, carinha. Vambora. Vamos que vamos, Tristana. Está voltando. Sério, galera. O Kong é mito, mano. O Kong é outro nível. Agora eu tenho vontade. Dá um pouco de vida para não lutar quanto aconteceu na de mira aqui no meio. Caraca, nem precisei. Olha só, estou dando um coronel. Ai, bom. Está conseguindo ver. Caraca, está chegando longe a magia. Não, eu morri por pouco. Nossa, se eu tivesse com mais vida... Caraca, estou precisando ir à base para... Para regenerar e para comprar uns itens, cara. Não fui à base, acho que nem uma vez. Temos uma investidinha aqui na torre. Acho que dá para levar a torre antes de ir. Eu acho que nos 15 minutos eles vão desistir. Será, galera? Será que eles vão arregar? Até o time deles todo. O time todo deles. Vamos que vamos, galera. Vamos oprimindo o inimigo. Caraca, o time deles... Vou dar aquela voltada à base. O Kazoo nem chega perto de mim. Ele está chamando a Arauz. Eu vou lá pegar a Arauz. Caraca, filho da mãe! Quase que ele me pega, galera. Bem na hora que eu estava voltando à base. Eu estava no mato aqui, Lucas. Aí ele chegou bem na hora. Bem no finalzinho. Eu não saí do lugar pensando que ia dar tempo. Quase que ele me leva agora. Quase que ele faz um kill. Mas não foi dessa vez, galera. Então deixa aquele like. Chute o like. A gente fez 10 kills. Eles fizeram 1, cara. Nós estamos. Olha que top, galera. E o dragão, Lucas? E o dragão? Espera aí. Eu estou fazendo o Arauto aqui primeiro. Está precisando de ajuda? Tem alguém aí? Não, não. Nós já estamos levando aqui. Eu e o... Olha que top, galera. Bevaro, o Arauto, o Lucas e o Anonymous. Anonymous. O bizurão. É o bizurão. É o bizurão, galera. Agora solta no ponto certo e na hora certa. E vamos detonar. Vou soltar no milho. Vou soltar no milho. Vou soltar no milho e vou ir para o boss dar um coro no cistado. Vai, estou a super velocidade, fia. Vamos ver o que é que tu faz. Ah, não fez nada essa vez. O que ela faz vai para Jango. É. Caraca, mas o Hong Kong é muito da hora, cara. As habilidades dele soltou. Ah, cara, vamos morrer. Soltou o Arauto. É isso aí, carinha. Vai soltar aqui. Soltei aqui no mid. Beleza. Vamos levar o mid primeiro, galera. Vamos dar uma olhadinha lá no Arauto. Matei mais um. Já está quase levando a torre lá. Vocês viram, pessoal? Agora não tem jeito. Agora eu morri mesmo. Aí, agora ele está com dois kills. Nós fizemos 13 kills, cara. Isso é 10. Olha a diferença. Show, pessoal. Essa partida está no papo, sério. Vamos fazer uma combinação aí. Eu vou jogar de 3, para não ser de zero. Isso aí. Logo mais, galera. Caraca, já foi mais um. Beleza, e essa daqui nós já estamos quase levando também. Não, falta muito. O Vegar e eu estão indo. Eu e o Vegar também. Acho que o Vegar dá conta. O Vegar está muito. Caraca, sua bomba está causando um dano da hora. Está legal já, né? Sobe aqui um dragão. Sobe aqui um dragão. Vamos levar o da... Vamos nessa. Vamos pegar um dragãozinho, pessoal? Opa, ainda bem que vocês ainda deixaram um pouquinho para mim, hein? Deixaram um pouquinho para mim, hein? Toma uma velocidade para você voltar para o seu lugar lá. Espera aí, eu vou aqui, ó. Ah, foi pai, foi pai. Eu não vou dar conta que eu vou passar. Vamos que vamos, pessoal. Vamos detonando tudo. Enquanto isso, vocês detonem aí no like. Vou ajudar a Cristana que eu não vejo. Vou ajudar a Cristana que eu não vejo. Vou ajudar a Cristana que eu não vejo. Vou pegar uma velocidade para você, hein? Pega ele aí, Lucas. É para ti mesmo. Vou retornar uma base. Boa galera, essa partida Tá show Estamos oprimindo os opressores E rapaz, vou pegar Essa menina aqui Vou dar um couro nela Vamos que vamos galera Estão tentando encurralar o parceiro Mas não tem jeito A equipe tá firme e forte Dessa vez eu morri Dessa vez não deu Mas tamuzica Lucas É isso aí carinha Vai voltar mais forte ainda Vou voltar arrebatando Eu morri por causa das coisas No loco é um negócio Quando você faz muita kill Você fica com ganância Você fica querendo ir pra cima Aí você tava morrendo Pega aí Eita bomba Era bom Se eu tivesse com o ult Minha ult redata Todo mundo Boa Caraca Ah moleque Vamos que vamos Vamos detonar aqui Pessoal Vamos que vamos Vamos levando tudo galera Sentar um pau Sentar um pau Um inimigo foi eliminado Morreu Cadê a Jana A Jana vai morrer também Vamos matar a Jana Um inimigo foi eliminado Ejei Moleque doido Vamos aqui Vamos Uma partida Super top Pessoal Eles vão se render Galera Eles vão se render Só confia Nossa Você podia me dar velocidade Puta Vacilei Foi na hora que Não agora Não Não tá carregado agora não Tá carregado agora não Quando eu te falar Quando eu te falar Você se prepara Calma 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 que agora Eu não posso ir Porque tem dois lá E Se eu for Eu levo um pau Um pau Pera aí Sai 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 Caraca Avelou 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 Vamos embora Vamos que vamos Pessoal Vamos detonando Mais uma vez Aqui Ah droga Vou comprar um E eu vou acabar Com a vida Desses caras Vai ficar tipo Uau Sua equipe Destruiu Para o famoso Anjo guardião Conhece Aquele que você Morre e renasce Aí sim carinha Mas agora não Gastei o dinheiro Aqui Vamos que vamos Vamos oprimindo Os 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 Oprimidos Aprende a nossa frase É isso aí carinha Tamo junto Lucas Confiram o canal Do Lucas Galera Vamos tornar ele Um Streamer Bem conhecido E do nada Nós já aparecemos Aqui no Respaw Inimigo Pessoal Ó como Tamo Sua equipe Destruindo Que graça Destruiu Olha aí O bagulho Tá louco Quem segura Quem segura Galera Ninguém segura O like Pessoal Solta o like Aí galera Vamos levar A torre Vamos levar A torre Vamos finalizar Agora Essa super Partida Pessoal Boa Uma velocidade Aí Só pra terminar Mais rápido Vamos que vamos Galera Boa Lucas Boa Pessoal Tamo junto Não se esqueça De se inscrever No canal Deixar o like E compartilhar O vídeo Beleza Galera Até a próxima Playgame Tamo junto Pessoal Fui Valeu